Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E bom, hoje eu vou trazer um novo modelo de base pra vocês, galera A base redonda, a base redonda trap, galera Você vai morar em cima de uma trap, tropa É literalmente uma base anti-hacker, galera Anti-planador, anti-hack, anti-hack, anti-planador, anti-hide, anti-tudo, tropa É praticamente impossível hidar você nessa base aqui, galera Você vai entender o porquê, tá bom? Ah, mas é só colocar a bomba na base e vai explodir, vai ser raidado Beleza, Pratinoz? Mas espera, assiste o vídeo até o final, você vai entender o porquê que eu tô falando que essa base é anti-hack E é trap e é tudo, bem Bom, a primeira coisa que você vai fazer, galera, é fazer spins, tá, tropa? Antes de fazer sua base, você vai colocar spin embaixo Porém, eu vou explicar pra vocês, galera, a maneira certa de fazer a altura da fundação da sua base Por exemplo, não adianta você colocar spin no chão na sua base e fazer a fundação baixa Você vai ficar morrendo na sua própria base Tá vendo, ó? Os spins na sua base vão ficar te matando Então não adianta você colocar a fundação baixa desse jeito E também, não adianta você colocar a fundação muito alta, tropa Igual aqui, por exemplo, ó Tá vendo? Olha a altura que tá a fundação e a altura que tá o spin O spin, eu vou colocar outra aqui pro lado de fora pra vocês verem mais ou menos a altura que fica Olha a altura que tá o spin, galera, e olha a altura da fundação O hacker, galera, ele fica invisível pra você Mas, na verdade, ele tá debaixo da terra Quando tem fundação, ele não fica debaixo da terra, ele fica dentro da fundação O hacker, galera, se você colocar a fundação desse tamanho, não adianta você colocar spin O hacker vai ficar entre a fundação, ele vai ficar dentro da fundação, no meio ali, ó Só esperando você abrir a porta Abriu a porta, ele corre pra dentro É assim que funciona, Britnovia Então não adianta você colocar a fundação muito baixa E também não adianta você colocar a fundação muito alta Porque o hacker vai ficar dentro da fundação, tá bom? Não vai encostar nos spins Então você tem que colocar os spins Exatamente dessa altura que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Coloca o spin no chão, depois você coloca a fundação, ó Sobe ela só um pouquinho, só pra esconder os spins Ó, tá vendo? Esconder os spins Posso andar em cima da minha fundação, eu não fico morrendo pros spins, ó Posso andar normalmente, tá vendo? Essa é a altura ideal, galera, pra você fazer uma base anti-hacker, tá? Esse aqui é o primeiro, tá, troca? Tá vendo? Se o hacker vai querer entrar pela porta da sua base Ele vai ficar invisível e entrar embaixo da terra Quando ele chegar perto da sua base Ele vai morrer pros spins, troca Por quê? Porque ele não vai ficar debaixo da fundação, troca Ele vai ficar dentro da fundação Então isso ele vai morrer pros spins Bom, eu vou colocar os spins aqui de qualquer jeito, tá, galera? Mas quando você for fazer a sua base, coloca certinho, tá? Não deixe nenhuma fundação sem spin Até o muro, se for preciso, você coloca spin também, galera Pra ter certeza que o hacker não vai chegar nem perto do seu muro Se o cara quer jogar com o hacker Faz de tudo pra que ele fique pro lado de fora da sua base Pro lado de fora do muro, tá? Não deixa nem entrar pra dentro do muro da sua base Deixa ele o mais longe possível aí Que vai te ajudar bastante Bom, essa basezinha aqui, galera, é uma base bem simplesinha, tá? Vou fazer a base redonda, bem simplesinha Uma base pra solo, duas Galera que joga em fio, squad, também dá pra jogar É uma base que dá pra você fazer ela de dois andares, três andares também Eu vou fazer ela pra solo aqui, galera, pra um andar só, tá? No caso eu uso pouca forja, né, jogando solo Eu sempre uso quatro ou seis no máximo forja pequena Apesar que dá pra usar mais, né, galera? Mas eu sempre uso no máximo do máximo seis forja pequena, ó Por quê? Porque falar, ah, formar seis forja pequena é muito pouco Sim, galera, realmente é muito pouco seis forja pequena Porém, troca, jogando solo, você não tem que só farmar Você tem que farmar cartão, você tem que farmar minério Você tem que fazer sua base, você tem que upar sua base Você tem que raidar, você tem que trocar pvp, você tem que pegar drop Você tem que fazer essa de cartão Então você tem que fazer tudo sozinho pra chutar, não é só farmar É por isso que seis forja é o suficiente Porque você enche as seis forja ali Até que elas queimam, é o tempo que você tem pra ir farmar outra coisa Farmar um cartão, pegar um drop, trocar um pvp, enfim Fazer as outras coisas, né? Que no caso um clan faria, no caso dividindo as tarefas Você joga solo, então não tem como dividir as tarefas Você tem que fazer tudo sozinho Então não adianta você colocar dez forja na base, você não vai conseguir manter Tem gente que não consegue manter nem três forja pequena, troca E não é porque o cara não farmar É porque o cara não tem muito tempo pro jogo, esse tipo de coisa Bom, aqui eu vou fazer o segundo andar, galera Só pra teto mesmo, tá? Agora não dá mais pra fazer teto duplo Eu, na verdade, não sei o praquê que tem aqueles tetinhos lá de... Aquelas cantoneiras pequenas, né, troca? Pra fazer teto duplo, não sei mais pra que tem elas Porque não dá pra você fazer teto duplo mais Acabou, né, velho? É Lash Day Bug, né, troca? Mas aí é só colocar teto normal, tá, galera? Eu sempre uso três tetos na base no máximo, né? Aqui lembrando, galera, não precisa, tá? Você fazer muito teto na base não, tá, galera? No máximo, se eu quisesse deixar só um teto na base, galera Já seria o suficiente Eu falo, ah, mas o cara raid um teto e já tá no luxo da base Sim, galera, realmente O cara raid um teto e já tá no luxo da base O problema é raidar esse teto, ó Mas, ah, foi só colocar a bomba A base, a parede explode, o teto explode Sim Mas nesse caso aqui não, galera Essa base aqui, vocês vão entender já já, tá bom? Vou explicar daqui a pouco como é que faz pra vocês Vou fazer esse terceiro andar aqui, galera Pra esse terceiro andar aqui, você pode colocar uma cama Colocar um luxo de PVP aqui em cima, né, um baú com arma Alguma coisa assim Ou deixar só pra enfeite mesmo, tá, galera? Eu, no caso aqui, quando eu tô usando essa base Eu deixo esse terceiro andar só pra enfeite, tá? Só pra chamar atenção No caso agora No meu caso, né, galera Não vai mais chamar atenção Porque os caras, agora Todo mundo já vai ver o vídeo Já vai saber que tipo de base que é, né? Os pratos já vai ficar mais espertos agora Beleza? Isso aí, só pra enfeite normal, ó Fica um corredorzinho ali, né, tropa? Agora aqui, galera, ó Eu vou explicar um vídeo pra vocês, galera Acho que provavelmente essa semana agora Eu vou começar a trazer a série de vídeos pra vocês de bug, tá? Mas é só você colocar essa cantoneira aqui Esse roof menor E você ficar apertando pra colocar É, pra girar, quer dizer, né? Você aperta no roof ali pra colocar, ó E aperta pra girar Você vai girar o roof Ele vai... É um bug, tá, galera? Esse aqui é um bug Como falei pra vocês, né, tropa? Eu vou trazer uma série de bugs pra vocês aí E esse bug aqui Tá dentro dessa série também, tá? Então eu vou explicar pra vocês Pra quem é novo no jogo Não sabe como é que faz esse bug aqui Pra você fazer muitas bases de trap, tá, galera? Com esse bug Quando você vira esse roof, galera Ele fica virado Mas pro jogo O Lash que é todo bugado Ele pensa que o... Ele pensa não, né? Que o Lash não pensa Se pensasse não teria tanto bug assim, né? Esse cérebro esquisito do Lash aqui Ele imagina, né? Na cabeça dele O roof ainda tá ali naquele lugar E aí você vai pular E você fica bugado Vou mostrar pra vocês agora Do que que eu tô falando, tá vendo, ó? Eu consigo colocar um teto aqui normal, galera É como se aquele roof estivesse aqui ainda Então o jogo não entende Que o roof não tá mais aqui Esse bug aconteceu, tropa Porque esse roof dava pra girar, né? Depois quando... Assim que lançou esse roof aí Dava pra girar eles Só que o jogo tirou Tirou o roof Que não dava pra girar Aí você tem que bugar pra girar, né, tropa? Tá meio lagado o tempo aqui, viu? Bom, galera Agora aqui eu vou explicar pra vocês Eu vou sair aqui fora Vamos supor que o cara tá voando de planador aqui, ó Você deixa um baú lá dentro, ó Pra chamar atenção Uma forja pequena Queimando Aí o cara Opa, o loot Vamos pegar Já era, tropa O único jeito de sair dessa trepa aqui, galera É dando liberação Acabou O loot dele vai ficar aqui pra você Então você já deixa uma basinha Uma cama lá em cima, tá? E um baú Um baú bem no meio Pra chamar atenção Não precisa colocar rastreador, tá, galera? Se você colocar rastreador O cara não vai pular lá dentro Porque ele vai ficar com medo de pular e morrer pro rastreador Então não deixa rastreador nada lá em cima Deixa nos cantos, né? Pro cara não pular nos cantos Só obrigar o cara a pular na lateral lá Quer dizer, no meio, né? E aí ele vai ficar bugado na trepa Pode lá matar ele no facão Ele não vai conseguir atirar em você Ele pode atirar, mas não conta dano, tá, galera? Vai ficar aparecendo uma mensagem Chegue mais perto do alvo Alguma coisa assim É, pra colocar bomba, galera Também não dá pra colocar bomba, tá? Vai ficar aparecendo também aquela mensagem No muro aqui, galera No muro você vai fazer a mesma coisa Platinobis Coloca o roof virado pra base Oxi O robô ali, galera Ixi Roquetou os caras Nossa, galera Uai, eu roqueto o robô E morre todo mundo dentro, né? Dá pra roubar esse robô aqui Roubar o robô É, combinou Ó, roubar o robô Combinou Platinobis Vamos fazer uma rima, Platinobis E será que ele corre rápido? É Nossa, olha isso, galera É muito apelão, né? Quer dizer, era apelão, né, tropa? Agora, depois disso É só roquetar o robô Que você mata todo mundo que tá dentro Não adianta nada É só ir de bazuca pro drop Achou um cara desse aqui de robô? Mete uma bazuca Pronto, acabou O lança Acabou, galera Já era É Eu tô no server mod aqui, galera Tem horário de raid E agora não tá em horário de raid É Tranquilo, tropa Ah, vou abandonar Acabou a energia Agora não dá pra correr mais Arraga pra lá essa porcaria Vambora, velho Tem cara atirando ele ali também Ó, mas o cara acabou de roquetar, ó Quer ver? Ó lá, ó Tá vendo? Se eu tivesse cadastro, eu morri Ei, Platina Então, galera Vamos bugar aqui o muro também, tá? Lembra, galera No muro também você vai fazer isso daqui, tá? Coloca o roof virar pra base E aí você vai lá e desvira ele Bom, tropa Eu vou encher a base desse roof aqui Que demora um pouquinho Daí depois eu volto com vocês já fabricado Tudo pronto, né? Aí, tropa A base aqui já tá pronta, tá? Não tá upada ainda Eu já vou upar ela também E agora aqui, galera Do mesmo jeito, tá? O muro é a mesma forma daqui de cima, galera Então se o cara vir raidar pelo teto Ele perde o loot Se ele vir raidar pela lateral Ele perde o loot Enfim, galera Coloca uns baúzinhos aqui, ó Em volta Vamos colocar O cara tá voando de planador aqui Ah, te matou aqui fora, galera O cara faz uma torre aqui Pula de fora da sua base Te matou E ele vai correr e pegar o loot Ah, vou pegar o loot Vamos pegar o loot Aí não tem raçador Não tem nada Que o cara pula Pulou, acabou, velho O loot dele vai ficar aqui Você pode nascer na sua base Pegar o seu loot E pegar o dele também Acabou Aí o cara vem raidar Às vezes tá raidando, né Tá com a bomba Tá com o bazuca na mão Já era, tropa Pegou todo o loot Vou upar essa porta Ô, boot miserento Olha lá, galera Ficou bugado, ó Tá vendo? Aqui é porque Eu tô servindo a morte, galera Não perde o loot Se perdesse o loot aqui Ele já ia perder o loot dele, tropa Então é isso, galera Olha só Esse aqui é o vídeo, tá? A base Basezinha Trepe, né, bem? A base redonda trepe, né, tropa Você vai morar literalmente Em cima de uma base trepe Acabou, bem Não tem o que fazer, ó Vou dar liberação Vou dar liberação não Vou ficar dormindo aqui em cima Com os caras vim pegar o loot aqui Eles vão tá lascado Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like Valeu e tchau Obrigado Fui